A imagem de um condomínio vizinho mostra Simone e Marcelo, o namorado, caminhando pela rua. A auxiliar de farmácia de 36 anos volta do trabalho e está a menos de 200 metros de casa. Quando um homem armado se aproxima com arma em punho. O casal corre, mas é alcançado pelo pistoleiro. O crime acontece atrás do muro de uma oficina. Neste momento, a auxiliar de farmácia é baleada na cabeça. Marcelo, o namorado, corre. Na sequência, o homem armado, que disparou tiros só na direção de Simone, também deixa o local. Entra num carro parado mais à frente e foge. Nada foi exigido, né? O que descarta praticamente a hipótese de um roubo. Não, nada foi exigido. E nem levado. Nenhum pertence, nada do tipo. Simone foi socorrida por testemunhas a um hospital da cidade Tiradentes, extremo leste de São Paulo. Mas não resistiu. E teve morte cerebral decretada pelos médicos no final da tarde. Dateno, o que reforça a hipótese de uma execução é que o assassino sabia exatamente a rotina da auxiliar de farmácia. E o horário em que o Marcelo, atual namorado da Simone, ia buscá-lo num ponto de ônibus, que fica naquela avenida, a 300 metros do local do crime. A Simone e o Marcelo correram do pistoleiro. Tentaram se esconder aqui atrás destes carros dessa oficina mecânica. Mas o pistoleiro também correu e atirou duas vezes contra a cabeça da auxiliar de farmácia. Simone tinha acabado de voltar do trabalho. Uma empresa de home care na zona sul da capital paulista. Com estas imagens e o depoimento de Marcelo, namorado da vítima, que afirma que o criminoso não anunciou um assalto, a polícia trabalha com a hipótese de uma execução. Horas depois do crime, o ex-marido de Simone, com quem ela foi casada por quase 10 anos, e tem dois filhos com auxiliar de farmácia, e um ex-namorado, de quem a vítima se separou há dois meses, prestaram depoimento na delegacia, na condição de averiguados. A polícia deve ouvir nos próximos dias parentes, amigos e colegas de trabalho de Simone, para saber se auxiliar de farmácia recebia ameaças. O pistoleiro, que pode ter agido a mando de uma terceira pessoa, ainda não foi identificado. Simone Gomes de Oliveira, de 36 anos, foi morta com um tiro na cabeça, bem ao lado do namorado. Uma câmera de segurança de um condomínio mostrou a correria das pessoas no local do crime, na cidade de Tiradentes, extremo leste de São Paulo. A gente chegou, o cara já chegou apontando, não falou que era assalto, não falou nada. Chegou mirando nela, a gente correu, só que o cara foi atrás, e atirou na cabeça dela, não falou nada. O suspeito, ainda não identificado, baleou Simone na cabeça e depois fugiu de carro, modelo Gol Cinza. Cícero, que é síndico do prédio onde Simone morava, afirma que viu um carro modelo Corolla Prata, deixando o local do crime. Ele conta que o veículo pertence a um ex-companheiro de Simone. E ontem, na hora que aconteceu o tiro lá embaixo, eu olhei pela minha janela de cima, estava saindo dois carros, e um dos carros era o Colora. É o carro dele, isso, é o carro desse cidadão. Que estava tendo um relacionamento com ela? Sim, que teve um relacionamento com ela e tinha acabado já, já tinha acabado. Então ele não aceitava o fim do crime? Não aceitava, já tinha acabado, certo? O ex-namorado chegou a ser detido pela polícia militar. Ele prestou esclarecimentos, mas acabou liberado por não ter sido reconhecido pelas testemunhas. A vítima morava neste condomínio de prédios, aqui no extremo leste de São Paulo. O apartamento permanece fechado e os filhos de Simone foram para a casa de parentes. Por enquanto, a motivação desse crime ainda é um mistério e nos próximos dias a polícia civil vai ouvir os dois ex-companheiros dela. A suspeita é de crime passional, já que o ex-namorado não aceitava o fim do relacionamento e já tinha sido proibido de entrar no prédio de Simone. Ela foi ameaçada de morte e nós aqui do condomínio sabíamos que ela passou para mim e eu então cheguei até a conversar com ele uma vez, que ele era proibido de entrar no condomínio.